o próximo a blu você tá esquisito aqui não sei que não o selene tá aqui tá aqui hoje ela tá no seu desistir tem gente request a aparência dela com 0104 é uma pinta a direita beleza a long neck tem uma irmã gêmea que é ele é nóis então beleza tá indo pode passar hoje você tá tudo dentro é isso excelente a pedra aqui